Olá, galerinha! Mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é aquele quadro que vocês estão apaixonados e eu também, que é o Tudo Sobre e hoje é tudo sobre mocassins, que eu sou, assim, experte no assunto. Eu amo esse sapato, vocês também estão gostando desse sapato, estão tão apaixonados quanto eu, então a gente vai esclarecer aqui tudo sobre mocassins, tá? Então vamos lá. Agora, temos dois modelos, essencialmente, de mocassins. O mocassin mais clássico, né, que ele tem o solado baixo, né, ele tem realmente um design mais leve, porém, a gente não pode esquecer, gente, que o mocassin, ele vem, ele vem, tá, do guarda-roupa masculino, então ele é um sapato essencialmente dos homens, né, que os homens usavam lá atrás. Não significa que as mulheres não possam usar muito, pelo contrário, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, não é mesmo? Mas isso significa o quê? Que ele tem uma essência masculina, ou seja, se você usar um sapato, um mocassin, ele vai trazer uma energia ali, ele vai trazer um toque mais forte, mais pesado, né, ele não é um sapato delicado, tá? Só isso significa. Ele não é um sapato que tem uma essência feminina, né, ele não passa delicadeza, feminilidade, romantismo, ele não passa nada disso. E tá tudo bem. Inclusive, ele é um ótimo sapato justamente, às vezes, pra contrapor alguns elementos femininos. Então, por exemplo, eu acho super bonito usar um vestido super romântico e aí você colocar, ao invés de uma sapatilha, que ia ficar super delicado e feminino, colocar um mocassin. Por exemplo, ele funciona muito bem pra equilibrar, quando você não quer ficar 100% feminina, 100% delicada, né, Então, ele consegue trazer esse toque, né, tipo, falando de yin-yang, ele consegue trazer um toque ali de yin-yang, né, de um toque masculino, um toque mais pesado, um toque mais forte, pro seu look, pra sua imagem, tá? Então, ele é um sapato essencialmente masculino e a gente tem esse clássico que é de solado mais reto e baixo, tá? Bem clássico do mesmo, é como se fosse uma sapatilha, vai, mas ele tem realmente uma essência masculina. Eu acho, inclusive, que ele é uma ótima alternativa pra quem gosta da sapatilha. Porque a sapatilha, gente, não tenho nada contra a sapatilha, mas você tem que levar um tempinho ali pra você escolher uma sapatilha legal, uma sapatilha que te ajude, né, e não que vá prejudicar o seu look. O mocassin já não tem isso, entendeu? O mocassin, ele é um sapato leal. Ele é um sapato que funciona muito bem, você pode escolher qualquer modelo, tá? Tem até desses mais baixos, né, flat, bico quadrado, o bico redondo, ele é o mais clássico de todos, mas eu já vi bicos quadrados, inclusive eu tenho um que vocês adoram, que é aquele meu branco de corrente. Eu comprei ele na Forever, quem possa interessar, porém eu comprei na... Ele é da Forever, eu comprei na Dafit, porém já faz tempo, então já fica o aviso aí, tá? E a gente tem também um que tá super em alta, que é o mocassin tratorado, né? Ele tem o solado mais pesado, mais robusto, ele é grosseiro, ele tem já essa ideia de ser mais grosseiro e pesado, tá? O que que na minha mente aqui, pra tentar facilitar aqui pra vocês, como que eu diferencio os dois? Os dois, eles são essencialmente, eles passam força no seu look, porque ele tem aquela essência masculina, energia masculina, como eu falei. Mas o clássico, aquele flat, com o solado mais delicado, fino, baixo, ele pra mim, ele é clássico, tá? Ele é elegante. Então, quando você quer ficar clássica, uma mulher mais elegante, mais arrumada, ele é um ótimo sapato pra você escolher, tá? O mocassin mais clássico, aquele baixinho. Quando você for escolher o mocassin tratorado, apesar de ele ser forte, masculino também, ter essa energia, né? Mais masculina, você vai trazer um solado pesado, um solado robusto. Normalmente, essas palavras estão relacionadas a um estilo mais dramático, moderno e urbano, tá? Então, você vai trazer pro seu look algo mais modernoso, tá? Algo dramático, muito mais força do que elegância, como o outro, tá? Não tem melhor nem pior, não tem mais bonito nem mais feio, inclusive eu amo os dois. Mas vocês percebem que eles são pra momentos específicos, pra looks específicos, né? Pra ideias, pra construção de imagens diferentes, né? Então, se você não tem esse negócio modernoso, dramático, pesado, urbano, você é a pessoa mais da elegância, mais do refinamento, né? Até da delicadeza, você não gosta de tanta coisa pesada, o mocassin é uma ótima opção pra você. Se você já é a pessoa mais modernosa, gosta de trazer um peso no seu visual, né? Porque ele é bem pesado mesmo e ele tem essa sensação também no peso visual, né? Na verdade, o peso de peso não necessariamente, tá, gente? Tem um monte, eu tenho o mocassin da C&A, ele é maravilhoso, ele é super leve. Nossa, maravilhoso, parece que eu tô, assim, vestindo um travesseiro no pé. Mas ele tem esse ar pesado, né? E aí, ele vai mais pro dramático. Se você não tem esse negócio que você gosta de trazer esse toque grosseiro pra sua imagem, o melhor é o flatzinho ali, o mais clássico, tá? Se você gosta, por exemplo, como eu, se você flutua ali entre o estilo elegante e o dramático, você vai gostar dos dois. Se você só tem dentro do seu estilo pessoal algo mais elegante, você vai ficar com o estilo mais clássico. Se você tem sol dramático, você vai ficar, provavelmente, você vai gostar mais dos mocassins tratorados de sola mais grossa, certo? Falando agora de cores, que é uma coisa que vocês sempre me perguntam. Amanda, quando, se eu for começar com o mocassin, com qual que eu começo? Bom, entre um e outro, vocês já entenderam como escolher, né? Vai depender do estilo pessoal de vocês, tá? Agora, com relação a cores, gente, eu não posso deixar de mencionar que o nude, nude, pra tudo, sempre vai ser a melhor opção. Um cinto nude, um sapato nude, uma bolsa nude, sempre vai ser a melhor opção pra você que está começando e que você quer que ele combine com tudo do seu guarda-roupa, porque o nude combina com tudo. O nude, ele é uma cor que desaparece. Então, não tem como não combinar. Você vai colocar um look all black e você coloca um mocassin nude, fica bom. Agora, você coloca um look todo colorido e um mocassin preto, não vai ficar tão legal. Dependendo ainda do tom de colorido que você vai usar, ele nem combina mesmo, tá? Lembrando ainda que o preto, ele vai trazer esse peso visual que às vezes você não quer. Ele vai pesar as cores, por exemplo. Se você quer valorizar o colorido, o nude, um off-white, o branco, ele vai ser uma opção melhor. Então, pensando em versatilidade, pensando em aproveitar o sapato com maior número de looks, maior número de roupas, maior número de combinações pra você, o nude vai ser perfeito, tá? Aí depois, também é uma coisa que vocês têm que analisar, tá? Eu tô generalizando, é uma coisa assim que eu detesto fazer. Mas se você é uma pessoa que só tem preto no seu guarda-roupa, talvez o seu mocassin preto seja uma excelente opção pra você. Porque ele vai combinar também com tudo. Ou você tem só cores escuras no seu guarda-roupa. O preto também vai ser uma excelente opção pra você, tá? Mas como eu não conheço individualmente vocês, o universo de vocês, o que vocês gostam, o que vocês querem comunicar, as roupas que vocês têm, é generalizando, o nude não tem erro, tá? Mas, dependendo da sua condição de guarda-roupa, de imagem, daquilo que você gosta, daquilo que você quer comunicar, o preto pode ser o seu básico. O preto pode funcionar muito bem. Dependendo, pode ser um branco. Dependendo, pode ser um pink. Eu amo usar peças pink, né? Eu acho que pink combina com tudo. Eu usei uma bolsa laranja. Levei numa viagem de sete dias, eu praticamente... Eu acho que eu usei ela seis. Na verdade, eu usei ela todos os dias, menos num evento à noite, porque não combinava com a minha roupa, que era uma roupa mais chiquizinha. E era uma bolsa laranja. E aí, várias pessoas falaram, nossa, a bolsa laranja combina com tudo. Não. Combina com tudo do meu guarda-roupa. Realmente, laranja é uma cor muito boa. Assim como o pink. Eu podia ter levado uma bolsa pink também, que funciona muito bem. Então, vai depender da realidade de vocês, tá? Mas, generalizando, no escuro, sem eu saber, o nude, com certeza, ele vai funcionar pra todo mundo. Certo? Então, já anota a dica aí e já pensa se você não tem. Se você quer começar com um mocassin, quer que combina com tudo, o nude pode ser uma boa opção pra você. Tá bom? Agora, pensando em... Amanda, que é uma coisa que eu tô pensando em tudo que vocês já me perguntaram, tá? Mocassin eu posso usar com o quê? Minha filha, você me diz com o quê que você não pode usar esse mocassin, que eu quero saber. Mocassin vai com tudo. Mudou absolutamente tudo. Eu amo... Aí tem lógico que você tem as suas preferências, né? Eu amo usar mocassin com calça, com... É a minha preferência. Calça. Calça jeans, calça de alfaiataria. Eu amo. Com certeza, acho que é o que eu mais uso. Mas eu já usei look de shorts e eu adorei. O shorts, ele tem uma pegadinha casual, mesmo às vezes quando ele é alfaiatado, tá? Ele é uma peça de alfaiataria, com tecido de alfaiataria, uma modelagem de alfaiataria. Mas ele tem esse negócio mais casual, porque shorts, por exemplo, quando você pensa num ambiente de trabalho mais elegante, um ambiente de trabalho mais formal, você não pensa que a pessoa vai usar shorts pra trabalhar, né? Tipo, eu, quando eu era advogada. Não existe, não cabe shorts num ambiente de trabalho como esse, né? Então, a gente já pensa que ele é para ambientes mais informais, tá? Então, ele é uma peça ali mais informal. Acho que é isso. Ele não é uma peça casual. Acho que a melhor palavra é essa. Ele é uma peça informal. Como ele é uma peça informal, se você colocar com tênis, com sapatilha, com rasteira, ele vai ficando cada vez mais informal, tá? Então, quando você associa ele com o mocassin, você traz uma certa formalidade. Porque o mocassin, ele é considerado, sim, um sapato mais formal, tá? Para a nossa alegria! Inclusive, é um excelente sapato pra quem quer estar elegante sem usar salto, tá? Ele é um dos mais recomendados, inclusive, e ele é o meu preferido. Na minha opinião, ele é o meu preferido. Então, você pode usar com shorts. Você pode usar com saia também, você pode usar. Você pode usar com vestida também, você pode usar. Então, assim, ele vai com absolutamente tudo. Com jeans, com alfaiateria, com tecidos mais leves. Eu amo, por exemplo, fazer high-low de peças delicadas, mais femininas, com um peso visual de bota e de papete e de mocassin. Inclusive, aí, pra fazer esse peso, eu gosto de fazer com o mocassin tratorado. Então, eu acho um chuchuzinho colocar, às vezes, que é, inclusive, pra isso que eu tenho essas peças no meu guarda-roupa, que são algumas, não são muitas, vestido mais rodadinho, com babadinho, com tecido fluido, eu tenho um ou outro desse e eu adoro fazer a combinação com um mocassin tratorado, a bota, como eu falei, às vezes com tênis, enfim, vai depender do que, da vibe que eu quero e do que eu quero, pro momento que eu quero, enfim. E funciona muuuito bem! Então, aí, eu gosto muito mais do tratorado, porque ele é bem mais pesado, parrudo, pra fazer essa combinação com peças mais delicadas, mais suaves, mais femininas, tá? Mas você super pode fazer com um mocassin clássico também. Mas aí você vai na vibe mais delicada mesmo, e você vai ter ali uma essência masculina. Mas lembre-se, tá, gente? O mocassin clássico, ele é uma essência, então, assim, é um toquezinho de força. Ele só não é um sapato delicado, mas ele também não é um sapato super forte, sabe? Ele é, tipo, quase aquele meio do caminho com um quesinho masculino, mas é bem pouco. Então, se você tá com uma roupa toda mais feminina, você trazer um mocassin clássico não vai trazer super uma energia masculina pra sua imagem, tá bom? É um problema? Não, não é. Eu só estou explicando pra vocês poderem fazer as melhores escolhas e tomar a melhor decisão de acordo com aquilo que você quer comunicar. Certo? E é isso, galerinha! Eu acho que eu falei tudo sobre o mocassin, as opções que a gente tem, as melhores cores, como você vai combinar. Ele combina com absolutamente tudo. Não tem como que você não usar o mocassin. Vai realmente depender do que você quer da sua imagem, daquilo que você quer comunicar ou daquilo que você precisa para um momento específico. Se vocês ficaram com alguma dúvida, algo que eu não falei por aqui e vocês gostariam de perguntar, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu estou sempre de olho, agora estou sempre comentando também, respondendo vocês. Então, deixa aqui embaixo que eu vou olhar o seu comentário. Certo? E se você gostou desse vídeo, se você gosta desse quadro, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, que é muito importante pra mim, me ajuda demais, faz com que o YouTube entenda que você gostou desse vídeo e coloque aí à disposição para mais pessoas assistir também. Se você acha que pode ajudar uma amiga sua, aproveita, compartilha. E se você é nova por aqui também, não esquece de se inscrever no canal. A gente tem vídeo de domingo à sexta-feira, ainda não me acostumei com essa programação. De domingo à sexta-feira, muito conteúdo que você não pode perder. E já fica um spoiler, essa semana vai ter vídeo até no sábado. É isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!